Na rodoviária Roberto Silveira, filas e longa espera. Os serviços continuam causando transtornos pela desordem. Quando enche, vai cheio. Quando chega lá no final, paga o pneu. Aí tem que chamar o outro cruzeiro, entendeu? Para embarcar a gente no anjo. Porque a passagem agora está a cinco reais. A gente tem que botar para R$ 3,50. A semana é marcada pelos protestos. Houve interdição da Avenida José Alves de Azevedo. E também na BR-101, na altura da Serrinha. Trânsito totalmente parado. Realmente o negócio aqui foi complicado. Trânsito parado. A Câmara de Vereadores analisa a proposta que tenta dar fim ao caos nos serviços. As planilhas do IMTT revelam que nos últimos 12 meses, o óleo diz aumentou cerca de 90%. Caso haja aprovação da proposta, cerca de 2 milhões de litros seriam destinados às empresas, com recursos dos royalties do petróleo. Na fase de audiências públicas, a Brenda foi uma das passageiras que teve o direito de fazer o uso da palavra no plenário. Ele não atende a população. Não atende. E nós estamos ficando na rua. Nós estamos ficando na rua tendo que pedir favores para os outros. Se o direito de vir, ele é constitucional. Aqui, graças a Deus, a gente tem um ponto de ônibus. Mas ali na frente, na principal, na Presidente Kennedy, na entrada aqui do Novo Jockey, precisa de um sinal, porque quem vai andando por ali não consegue atravessar, corre risco de acidente. E ali tem muitos acidentes com pedestres. Precisa ser olhado nessa visão também, investir nessa parte também. Não vai ser encaminhado recurso financeiro, dinheiro para a empresa de ônibus, nem para permissionário. A gente vai estar dando o produto, o óleo diesel, através de uma empresa contratada. Isso após a gente verificar se eles cumpriram com os itinerários e com os horários. Não cumprindo, terá o desconto do óleo diesel correspondente, possibilidade, inclusive, de ficar sem um subsídio. O programa de subsídio emergencial de óleo diesel vai atender principalmente as linhas mais distantes de campos. A previsão é que as empresas recebam ajuda para enfrentar a crise financeira até dezembro. A frota é uma das maiores no interior do Rio de Janeiro. Comunidades da região sul da cidade são as mais afetadas. São itinerários de até uma hora. Os vereadores ainda seguem analisando os projetos do sistema de bilhetagem eletrônica e do georreferenciamento dos veículos. As medidas vão garantir a manutenção da tarifa única, de R$ 3,50. Isso é importante deixar claro. Só vai ter direito ao subsídio de óleo diesel aquelas empresas que cumprirem a grade de horários e que tiverem o GPS instalado nos seus veículos para que a prefeitura possa comprovar que ela está cumprindo com os seus horários. As empresas ou as vans que não tiverem o GPS, e a gente não vai poder assim aferir se ela está ou não cumprindo o horário, não vai receber o benefício. A previsão é que os mesmos subsídios possam ser concedidos ao sistema de vans. A falta de cumprimento de horário, se a má conservação dos veículos, lideram as principais queixas. É tão ruim que a gente precisa chegar em casa cedo, né? A gente mora sozinho, a gente tem que chegar em casa cedo. Aí eu estou desde 8 horas da manhã. Vou agora 4 horas para chegar em casa para fazer as coisas. Isso é uma calamidade. Tinha que ter o ônibio horário mais cedo.